E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de XCOM 2, jogando aqui nossa primeira missão de UFO pousado, a gente vai ter que invadir um UFO, um OVNI, aqui nas florestas do Brasil. A primeira missão que a gente está trazendo de 5 pessoas, eu fiz algumas modificações do finalzinho da última missão, eu modifiquei as armas que duas pessoas estão utilizando. O filipino, eu peguei a Hurricane, que é a arma que o Metal Bear estava usando, porque a Hurricane tem uma attachment diferente, e o Koala está usando a Sniper que tem recargas grátis. Aparecendo a propaganda de operadora de telefone. Muito bem, muito bem. Bora avançar, né? Para explorar. O Jito pode subir aqui, talvez seja um ótimo lugar para ele ficar. Vem para cá primeiro. Quem sabe daí você já vê alguém, mesmo que não veja, ficar aqui já é um ótimo lugar. Fica daqui. Beleza. Filipino, só garante que ele não está sozinho na vida. Vem para cá. Beleza. E vem para cá. Tá, até agora ninguém. Vulcano. Agora você pode arriscar todo para frente ali. Vem para cá primeiro. Ó. Uau, tem MECs. E Stun Lancers? Ai, ai, ai. Ok, nós temos alguns problemas, Houston, porque MEC e Stun Lancer na mesma missão. Ok, o Vingador vem para cá. Vini vem para cá. E o Vulcanus vem para cá. Ok, bom. Vem para cá, vem para mais perto, por favor. Não, vai para longe, só para me atrapalhar, né? Olha isso, sacanagem. Porque eles têm oito de vida. Não tem ninguém aqui que tem quatro de vida. E o MEC tem absurdos nove de vida. Então, só... Só coisa tensa, hein? Ok. Mas vamos avançando, né? Filipino, essa porta está fechada, né? Do UFO, tá? As duas. Então a gente pode mover para cá com certa segurança. Ok. O Vulcano vem para... O Vulcano vem para cá. O Vingador pode aproximar, por exemplo... Daqui. E o Vini pode pegar o espaço dessa árvore aqui e tal. Beleza. O Qualo consegue ver daqui. Então... É... Pode ficar daí. Vulcano Overwatch. 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 Apesar de que eu acho que a gente não vai usar o Overwatch, não. Beleza. Eles estão voltando. O que é esse símbolo aqui? Uma granada que não seria uma péssima maneira de começar. Ou então, um tiro de sniper. Né? De sharpshooter. Nossa. Infelizmente, a gente não consegue jogar granada e estar em cobertura completa. Consegue se eu ficar daqui. Mas aí... Eles correm e me flanqueiam do mesmo jeito. Facinho. O ideal seria se eu estivesse aqui, Filipino. Então, uma granada aqui. Ou... O Koala pode começar com um tiro em algum dos Stan Lancer. Com certeza. Ou... Quem vai jogar a primeira granada é... O Vini, por exemplo. Já que eles estão agrupadinhos para uma granada legal. Ok. Koala. Fica de Overwatch. E aí... O Vini joga essa granada. Porque... Essa granada aqui vai... Arrancar uma... Uma armadura do Mech. Vai danificar todos eles. Beleza. Ó, esse aqui perdeu quatro. Ótimo. E aí... E o Mech ainda tem um de armadura. Só que aí se eu jogar outra granada... Eu acabo com a armadura dele. Pega, 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 pega. Beleza. Olha aí. Quatro de dano. Acho que ele tem o quê? Um de vida? Uai. Nossa. Eu tinha tirado um de dano só. Ah, é porque ele tinha bastante... Tinha bastante armadura, né? A armadura tirou um. Ok. Então, Lancer. Nós temos o Vingador aqui que pode... Brincar com esse Stun Lancer. Pode até, inclusive... Só que o dano é 3x5. É 100%. Mas... O dano não é tão legal. É muito variável. 3x5. Eu posso matar ele como não posso, né? Mas... Uma outra opção é a gente usar a escopeta. A shotgun. Porque vai estar mais perto e tal. Acho que é uma boa. 100%. Hello. Ok. Gostei. Beleza. Aquele... Você... Deixa eu ver isso aqui. 55%. Eu tô flanqueado, não tô? Tô. Então, você tem que sair daí. Primeira coisa. É... Se voltar pra cá é uma opção. Eu posso também vir... Pra cá. Pra ganhar um ângulo bacana contra esse cara. Qual que é seu... Tá. Mas antes. Antes eu tenho que lidar com o Mech. Ixi. Só tem dois pra atirar no Mech. Será que o Mech é mais... Ah... Perigoso do que o Stun Lancer? Tá. Você consegue fazer 4 danos. Se você acertar, você mata o Mech. Ixi. Mas não. 1 de dano vai ser comido pelo... É esse aqui se você acertar. O problema é que a chance é muito menor. Bora torcer pra que seja 5 de dano. Foi 4. Ok. Então. Você, Vulcantus. Qual que é a sua chance dele? 84%. Chega bem pertinho. Tipo aqui. Não mudou muita coisa não, né? Mas... Ok. 85%. Beleza. Ok. Nós temos um Stun Lancer que é suicida e vai vir correndo pra cortar alguém. Eu espero que seja o Filipino. Me desculpe, Filipinos, se você estiver assistindo. Não, 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 não. 4 danos. Inconsciente. Começou. Começou as coisas inconscientes. E o pior, o Marcelo Doigo era o meu Ranger. E ele ficar inconsciente, isso não é legal. Bom, a gente tem 6 turnos agora pra chegar no Mimic Beacon. Ou no Distress Beacon. Antes que eles ganhem reforço. 79%. Ou 69%. 70%. Vamos lá. Se você acertar, mata, né? Beleza. Tá, então vai os 3 que sobraram. Focar aqui dentro. Filipino. Pra cá. E recarrega. E Vini. Correndo pra cá. Vulcandos eu acho que pode recarregar. Ok. E o corpo do cara tá aqui, né? Marcelo Doigo tá ali, inconsciente. Porém, é... Vivo. Tá, vamos abrir essa porta. Algum inimigo? Hello? Ok, ainda bem que não. Você é o hacker, né? Eu só preciso ter visão nesse esquema, certo? Tá, esse meu mod me ajuda um pouquinho. Porque, olha, aqui não tem nenhum símbolo lá. Significa que eu não vou ver o esquema. Mas se eu colocar aqui, eu também não vou ver. Droga. Sério? Não tem nenhum lugar aqui dentro que eu veja. Só lá dentro, ainda assim. Tá, eu acho que a gente vai ter que abrir essa porta aqui. Koala. Você vai descer e sai correndo. Mas primeiro, vamos trazer o Vulcanos. Pra cá. Aí a gente abre a porta. É, você ainda não consegue ver daqui. Tudo bem. Vulcano, vem pra cá. Algum inimigo? Não? Eu acho que todos eles vão estar do outro lado. Koala. Corre até aqui. Você pode recarregar, mas não. Corre primeiro. Filipino. Vem pra cá. Ok, até agora tá suave. E o Vini, que é o... O hacker, propriamente dito. Não revela ninguém, por favor. Obrigado. Então, teoricamente, mover pra cá não deveria revelar ninguém. Portanto. Beleza. E o Filipino pode vir pra cá. Ok, vamos esperar o... Oi, sectoide. Podia ter ficado de Overwatch, né? Com o Filipino. Mas ok. Pelo menos... Olha, tem um trooper normal. Tá, Vini. Você consegue... Você não consegue ver, velho? Puta que pariu. Ah, o Filipino consegue. Eu perdi meu Ranger. Que podia, né, dar uns cortes legais nesse povo. Koala. Você consegue ver alguém? Não. Mas, se você vier daqui, você consegue ver um dos dois ali. Então, venha, por favor. Você também consegue jogar uma... Uma Flash Bang. Uma Flash Bang aqui seria até útil. Mais ou menos. Porque aí evitaria que os dois utilizassem os poderes especiais. O problema é que se eles não tiverem os poderes especiais, eles vão usar o quê? Exatamente. Vão usar os tiros. As balas. Vini. Eu acho que você vai vir pra cá. Ok. Bom, agora a gente pode hackear. Ah, eu não posso hackear. Entendi. Eu tenho que chegar perto. Tudo bem. Vulcano. Você pode matar esse cara. I'm pretty sure you can. Vai depender um pouco de chance, né? Ah, o Vini pode sim hackear. Só que vai acabar com o turno dele. Ok. 52% no Stun Lancer. Koala tem 57% no Stun Lancer. E 45% no Sectoid. Vulcano tá flanqueando... Ué, tá flanqueando o Stun Lancer? Eu aceito. Beleza. Crítico 7, ótimo. Koala, sua vez. 57. Pega, por favor. Ok, errou. Cabo é o Filipino. Vim aqui do lado dele, dá um chamego. Ok. Aí ele errou um tiro de 89%. Quer ver? Beleza. Tá, falta o Vini e alguém mais, né? Vini, vai, usa o hack aqui. Bora ver aqui o que a gente pode ganhar de bônus. Tem o tal do Insight e Breach Protection, alguma coisa assim. Enemy Protocol, nada a ver. Enemy Protocol é sempre bom. De tentar. É, isso aqui não tem muito efeito porque a minha tecnologia está pesquisando, ela é tão pouco tempo que não é muito interessante. Agora, isso aqui aumenta o Hacking Stat em 20 permanentemente. Eu vou tentar esse. Lembrando que nessas aqui, se a gente falhar, não acontece nada. A gente simplesmente faz o que o nosso objetivo precisava. Tá, agora eu só preciso matar os soldados. Aff, velho. Mais um Sectoid, outro Stun Lancer e outro Trooper. E ele se posiciona um legal, olha que bom. Tá, você vai ressuscitar alguém, certo? Certo. Problemas. A gente vai ter que matar um Sectoid de 10 nesse turno. A gente vai ter que matar... Não, você não está flanqueando não, Código. Tá, 2 de dano. Ainda bem, por causa da armadura, a gente reduziu o dano que a gente teria levado aí. Matheus, você pode vir aqui e flanquear esse cara e matá-lo. Se você conseguir matar, claro, né? Filipino pode usar isso aqui para não só matar, mas também abrir o espaço para o Koala pegar o Snipe, pegar o Sectoid com 75% de chance. O que eu acho que é uma opção bem válida. Então, bora lidar com o assunto Sectoid primeiro. Filipino vem para cá. Of, vem para cá não. Atira. Você consegue pegar os dois? Consegue. Mas é meio arriscado, por causa que talvez destrua a mesa. Então, eu vou focar no Sectoid só. Aí eu vou destruir a mesa do mesmo jeito, que veio por causa de algum cálculo bizarro que o jogo fez. Ok. E não destruiu a coisinha ali. Ok. Isso não foi legal. Estava contando que ia destruir aquela... Essa cobertura aqui. Ok. Vulcano pode... Bom, você pode tentar atirar em várias pessoas, né? 65% nesse Trooper. Eu acho que o melhor a fazer com o Vulcano, pelo menos, é correr para cá e atirar nesse Trooper. Menos um soldado. Claro que não é garantido. Mas... É uma boa chance, eu acho. Nós temos um... É, você está aqui. E aí, o que que eu faço, galera? 35% só nesse Sectoid. Eu sinto que isso aqui vai ser um tiro desperdiçado. Ainda mais que a chance de acertar é tão baixa. Prefiro me reposicionar nesse turno. Depois fazer alguma coisa que preste. Ou então jogar uma Flash Bang lá dentro. Ah, uma Flash Bang aqui também. Já seria bem... Valioso. Só que eu preciso de... Ok, Vulcanos. Bora arriscar. Vem para cá. Lembrando, só tem um... Stun Lancer. 85% e... E... E ele erra. Por essa não... Não contava com essa. Ai, ai, ai. Temos Koala, temos Vini. Ok, o Koala pode acertar o Zumbi. Com 4x6 de dano. E o Vini pode... Koala também pode lançar uma... Uma Flash Bang. Podia jogar ela aqui dentro. Uma opção. Que aí aquele sectoid ali ficaria desnorteado. Mas o ideal seria jogar porque aquele sectoid e aquele Lancer ali ficassem desnorteados. O que eu acho que é meio improbable. Bom... De qualquer forma... Fazer isso aqui nesse sectoid é muito útil. Porque ele vai perder o... O zumbizinho dele. Daí o Mr. Vini... Ah, o Vini. Vinícius. Eu tenho que mudar... Vinícius, se você tiver... Se puder trocar o apelido... É porque toda hora eu falo Mr. Vini. Já o Mr. Vini foi um soldado... Na outra campanha nossa de XCOM. Cara, eles calcularam muito bem essa... Essa fuga deles aqui. Na verdade, o Vinícius pode vir aqui, né? Aí ele flanqueia você. Mas não é uma boa isso aí. Koala. Vem pra cá. Flashbang grenade. Podia pegar... Pelo menos em alguém mais além do sectoid. Não. Então pega só no sectoid mesmo. Vamos acabar com esse zumbi. Beleza. Vini. Você pode acertar aquele cara ali do outro lado também, né? Não, não pode. Mas vem pra cá. Bora trazer a luta pra fora de... Desses geradores e tudo mais. 48%, 35% no stun lancer. 48% no sectoid. Eu fico de overwatch ou pego esse 48%? Eu acho que é melhor... Eu ficar de overwatch. O sectoid ainda tá desorientado. Ele tem penalidade pra mira, pra movimento. E ele não pode usar as habilidades dele. Ficou em overwatch também. Você moveu de lugar. Ótimo. Resista, por favor. Ótimo. Agora o grande problema vai ser o stun lancer. Esse cara aí vai tentar ressuscitar alguém. Ou não. Vai fazer uma acrobacia louca no meio da sala. 3 de dano. Beleza. E... Ainda tem você. Esqueci. Quem que você vai atirar? Não, 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 não. Ok, errou. E agora o grande final. Não, não. Ótimo. Nossa, tá. Eu achei que ele tinha chegado um quadrado antes. Mas é, não tem como. Os stun lancers, eles conseguem fazer malabarismos. Eles conseguem correr todo o turno. Tipo, isso aqui, eles basicamente tem run and gun. É a habilidade que eles têm. Porque eles correm o turno inteiro, né? O movimento amarelo. E aí conseguem atacar. Tá. Esse sectoid tá de overwatch. 55 no trooper. 48 em você. 54 no outro sectoid. Koala. Você tem 50 nele e 35 nele. 50 no trooper. Mata se pegar. E não pegou. Tudo bem. Vivendo com a vida. Tá, eu não posso me deixar... Esse trooper aqui vai ser... Trooper não. Esse... Cara aqui. Vai ser meio chato lidar. Felipino. Você pode jogar uma granada aqui pra pegar os dois. Mais ou menos. Mais pra menos que pra mais. Você vai ter que engolir esse tiro, cara. Você tem um de... Então eu posso tentar engolir o tiro com vulcanos. Tá, vem pra cá. Não sei por que você travou tanto. Ai. 3 de dano. Ok. 87. Pega e mata. Por favor. Beleza. Ok. Menos um trooper. Vini pode flanquear e acertar esse cara. Não tem problema, boss. Não tem problema, boss. 81. Bora lá. Pega um crítico. 3. Não foi... Não foi isso que eu quis dizer com crítico, moço. Tá. A frag eu podia lançar... Nenhum lugar que me sirva. Portanto, flanqueia o sectoide. E ataca. 82. Mata, pelo amor de Deus. Eu não acredito. Meu Deus. É o episódio que todo mundo erra os tiros. Bom, não tem ninguém ressuscitado. Você não quer ressuscitar alguém não, sectoide? O que você acha? Uma boa ideia. Ressuscitar as pessoas. É a segunda vez que você ressuscita o mesmo carinha. Sem criatividade, né? Ah, não. Você mandou meu cara entrar em pânico. Atira no sectoide, por favor. Mata ele. Yes! Ok. Eu te perdoo por ter errado aquela vez. Eu acho que a gente vai perder esse cara aqui embaixo. Pro... Pro Stan Lancer. Ok. Não. Não mata ele. Beleza. Que se for matar, deixe o Stan Lancer. Porque senão... Se você matasse ele, o Stan Lancer ia ter que mudar o alvo. Não, 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 não. Não. Tá. Stands, tudo bem. Pegou 3 de dano. Ai, ai. Tô achando que eu vou ter que lançar uma granada doida lá dentro. Você tá em pânico? Tá, mas é pânico induzido. Então já... Já foi curado. Não tem um lugar que me dê dano nessa... No sectoide e no trooper, não? Pelo jeito, não, né? Tá. Vini vai... O Vini pode flanquear? Não. Não pode. É... Ok. Ué, com a ala você ainda tá com... Você ainda pode fazer alguma coisa? Você pode ver... Esse seria 37%. Você seria 75%. Mas com a pistola, né? Não é possível. Tá, vamos recarregar, já que é de graça. E agora deixa eu entender. O que é isso aqui? 75% Ok, o jogo bugou e ele acha que... O jogo acha que eu estou muito longe do... Ah, não. É porque eu tô com a pistola. Ah, tá. Sei que... Tá ficando doido. Então, Matheus. Tá, a gente tem que matar esse sectoide aqui. Prioridade. Certo? Então, 7% de dano, se você conseguir pegar ele. Vai diminuir pra 3 ou 4, certo? 79%. Tem chance de crítico. Acho que eu tenho que jogar uma granada aqui. É meio que obrigação minha também. E essa granada vai ser lançada... Com você... Com a intenção de destruir metade daquilo ali em cima. Ai, 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 ai. Não sei se eu jogo essa granada. Koala. Você pode... Você vai ter que fugir, né? Se ficar aqui, o Stun Lancer te quebra as pernas. E se tem alguém que não pode ser quebrado as pernas, é você, por causa que você é meu sniper. Também que eu tenho outro, mas... Matheus, vamos lá. Mostra a sua fibra. 5 de dano. Ok. Eu aceito. Koala, você poderia... Felipino, na verdade. Felipino pode... Vim da... Aqui e atirar nele. Vini pode vir daqui e tentar um tiro nele. Vini também tem 28% no Stun Lancer. Cara, que situação que eu me meti. Vê se eu consigo pegar de algum ângulo aqui diferente. Tá, vamos lá. Com sorte, a gente consegue acertar o Trooper. Mas nem... Ó, destruiu o loot dele também. Mas nem a cobertura dele realmente a gente não destruiu. O que é uma pena, Filomena. Vinícius, vem pra cá. Eu vou. Overwatch. Koala. Você pode correr. Eu realmente não queria perder o Koala. Mas ou eu fujo ou eu brigo e vai ter o mesmo resultado. Então, melhor eu... Ficar por aqui mesmo. Ah, já era. Vou perder dois. Vou perder o Koala. E este indivíduo que eu esqueci o nome. Matheus Vitor. Foi lindo enquanto você serviu o X-Con. Não, mas se todo mundo entrar em pânico, aí não rola. Pega o carinha não. Cunker Down. Shit. Erra, erra, erra. Ok. Goodbye, Koala. Infelizmente, perdemos o nosso Sniper. E eu tenho uma pessoa em sã consciência, que é o Vini. Não! Ok. Como vocês podem ter imaginado pelo meu grito de ódio, isso foi um clique errado. Olha eu perdendo mais um soldado. Ainda bem que não. Mas tem o Stan Lancer que vai correr e cortar alguém também. Nossa, ele vai vir no último, velho. Errou. Ainda bem. Ok. Removeu o pânico. E... Vini. Tá. Você... Aquele cara tá flanqueado? Tá a cobertura? Tá. Ai, ai. Recarrega. Vini, você pode... 88% você pode matar esse cara, Vini. Vai lá, Vini. Pega ele. De jeito. 3 de dano. 65, 56. 65, 56. É mais preocupante o Stan Lancer. Portanto... Vocês viram a força com que eu bati no teclado, né? Ai, ai. Perdei mais um soldado. Perdei dois soldados. Ixi, flanqueando aquilo ali vai ser... Ainda bem que ele recarregou. E... Por favor, tira três só de dano ou alguma coisa assim. Tá. Stunt. Quatro de dano. Ó, o Vinícius não tá mais Stunt. Ok, Vini. 88%. No último você não conseguiu, mas agora... Ai, ai. Estou sem palavras. Sem palavras pra descrever... A dor que me é... A dor que me aflige. Filipino, vem pra cá. Vou matar pelo menos o Trooper. Ou o Trooper não. O... Você. Ai, ai. Esse episódio tá sendo um show de horror de mira ruim. E... Ainda bem que... Opa, ele não flanqueou? Flanqueou sim. Tá. Armadura aguenta. Errou. Que ótimo. Ai, ai. Não, e detalhe. Vini tem que recarregar. Filipino... Não tem que recarregar, mas... Filipino, é a sua vez de falar pro mundo. Grita pro mundo assim. Eu consigo. I can do it. Ah, ufa. Cara, que batalha tensa e ruim. Perdemos dois soldados, três feridos. Foi a minha pior missão até agora, com certeza. Seus nomes serão lembrados. E aí eu não lembro, não. Koala e Matheus... Matheus Vitor. Vulcanos. Vulcanos tinha ido tão bem na última missão. Bom, como o pistoleiro do meu livro Torre Negra diz, lembre-se, são os vitoriosos que cavam as covas. Então, tivemos duas perdas, mas pelo menos a gente pode enterrar eles, né? Porque a gente saiu de lá vitorioso. Não tenho ninguém que esteja vivo, saudável e pronto para a próxima batalha. 101 suprimentos. Pelo menos a gente ganha muita coisa. Autópia do Stanlancer. Desconstrução do Mech. Ah, ok. Bom, muita coisa foi feita. Ah, eu tenho soldados novos, eu acho, não tem? Não, eu já tinha visto esses. Ok, vamos voltar na... Voltar aqui na missão... Missão não, na... Nesse esquema aqui, Holoscape. Sete dias a gente ganhou um cientista de recompensa. Muito interessante. Fire Axis. Talvez mais interessante que aquilo ali. Não, Supply Drop vem em sete dias. Bora fazer esse contato aqui. Torcer para que o contato ali seja... Termine antes do próximo Supply Drop. Vamos ver... Ok. Terminamos a autópsia, bora colocar uma nova pesquisa. E agora a gente pode fazer o Battlescanner. E vamos fazer rádio da resistência, provavelmente. Ok. Tem um botão que vai direto para a Geoscape. Acho que é G. É assim. Tá, eu quero ver qual dos dois números que cai primeiro. Esse aqui está caindo primeiro, então... Então a gente vai ganhar o Supply Drop antes de terminar isso aqui, infelizmente. Vence Warfare Center terminamos, ótimo. E agora os soldados têm uma chance de aprender uma habilidade bônus sempre que eles forem promovidos. E temos aí a habilidade de curar os nossos soldados um pouquinho mais rápido. E temos também a habilidade de retreinar as habilidades de um soldado. E eu já vou colocar o Victor Jobs aqui para recuperar os nossos soldados um pouquinho mais rápido. Nós temos alguns soldados feridos. Não? Tem sete soldados feridos. Dez dias, seis dias, um dia, dez dias, vinte e três. Vinte e três dias. É... Advanced Warfare Center. Cadê os caras? Não sei. É G, será? Não. C? Não, tem que ver qual que é a Hotkick que vai para cá direto. Quarenta e quatro horas. E Supply Drop dois dias. Será que vai? Henrique Gil para o Exébio. Vai... Tem Slash. Vamos dar uma olhada nele. Agora ele é um Ranger. E a gente vai pegar outro soldado. E vai treinar de... Nós temos vaga para... Para ele morrer um especialista e um Sniper. Vou pegar o Roger Donizete. E vou treinar ele como Sniper. Aê, agora os soldados estão aqui. Beleza. Ok, vamos ver. Eita, não dá. Olha, mais progresso para... Eles completaram um prédio, né? Que está trabalhando no Projeto Avatar. Então, está aumentando aí o projeto. Sim, eu sei. Beleza, obrigado. Não queria voltar. Só avisando isso. Queria manter lá. Já vamos terminar esse contato aqui nessa região. Infelizmente, realmente o Supply Drop vai terminar um pouquinho antes. Poucas horas antes disso. Terminamos o Power Relay. Beleza. Bora dar uma olhada aqui. Porque o Gabriel Souza, que estava aqui de engenheiro, vai agora limpar este local aqui para a gente começar a trabalhar no Workshop eventualmente. Vamos para a ponte. Eita, a gente está... Isso aqui é pouco dinheiro? Pouca renda? Que loucura isso aqui, gente. Enfim, a renda está pouca por causa que aumentou muito a nossa... Aumentou muito a nossa... Manutenção. Ok, Raid Relays. Agora a gente vai fazer... Autópsia de Sectoid. Bora fazer. Tradução, Herbert Metal Bear. Ok? Bora lá. Bom. Sacanagem. É faltando três horas. Olha, teve muito progresso aqui no Avatar, gente. Teve boas. Olha o UD. Progresso contra os aliens no passado mês, comandante. Ok. O UD eu vou recrutar. Ahn... Tá. Novas coisinhas ali. E só 95 suprimentos para a gente pegar. Bora fazer contato na região. E olha, eu tive que traduzir essa cutscene também, gente. Foi um trabalhão, quer ver? Não? Ok. Achei que parecia bem-vindos. E foi uma coisa que eu traduzi numa... Só tem uma linha. Bem-vindos. Eu achei que era desse tipo de cutscene. Mas beleza. Nosso próximo objetivo é investigar o Black Sight. E nós temos mais suprimentos agora. E temos duas, três novas áreas para a gente poder fazer contato. Bora passar lá no Resistance 8Q. Eu tenho bastante... É... Suprimentos. Eu acho que a gente tem... O Aka Sharpshooter. 190 suprimentos. Acho que eu vou pegar o Aka, viu? Querido amigo Aka aí. Para quem não conhece o canal dele. Só procurar por... Wood in the Machine. Pau na máquina em inglês. Wood in the Machine. Beleza. Vamos pegar o Supply Drop. Vamos fazer o Cientista. Bora... Bora no Supply Drop. Eu acho que é mais importante, né? Ok. 24 horas. E a gente tem uma nova missão da Resistência. Operação Príncipe Deus. Neutralizar o Alvo no Veículo Advent. 185 suprimentos. 90 de Intel. Muito, muito, muito bom. Essa missão. Então bora começar essa missão com certeza. Porque eu estou precisando de suprimentos e de Intel também. Acho engraçado ele ter que vir para cá, mas tudo bem. Quem vai nessa missão? Opa, a gente tem que promover o Wood. Beleza. O Wood vai começar a vir na missão. Top. Vamos entregar para ele... Return Fire. Nós estamos indo com... Nossa, sobrou até para o Rook e Halverson. Não. Vamos levar o Márcio Henrique. Nós estamos indo com... Waka The Machine, Metalware, Filipino, Gilpo e Jamelão. Dos quais nós temos um Ranger, dois Grenadier e um Sharpshooter. Nós não temos nenhum especialista. Mas eu espero que o Jamelão se torne um. O Waka você vai usar uma Flash Bang. Você vai usar também a Scratch. E... O... Você está usando a arma Hurricane, ok? Beleza. Um dos dois, o ideal é usar a... Na verdade, peraí. A Hurricane dá mais chance de... Mais chance de matar instantaneamente. O Metalware, ele tem Shredder. Significa que eu vou estar atirando primeiro nos... Nos Mechs e coisas assim. É... Eu vou mudar essa arma. E vou entregar ela para o Metalware. Porque... A probabilidade da gente... Enfim, a utilidade com ele vai ser um pouco melhor, eu acho. Tá, de resto é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de XCOM 2. Fiquem ligados para mais aqui no canal. Próximo vídeo, eu espero que a gente não perca ninguém. É... E, é claro, consiga aí recuperar todos os suprimentos que a gente precisa. Até o próximo episódio. Falou! Fim! Fim! Fim!